Salve, lancistas! Beleza? O vídeo de hoje é falando de uma paradinha que o Mike Chapman meio que vazou sobre a temporada 11 e, claro, especulando também o que vem na temporada 10. Então se curte conteúdo assim já deixa seu like. Se não for inscrito, já se inscreve e ativa as notificações no sininho pra não perder nenhum vídeo. Sem mais enrolação, bora lá! Na SWATFAST, que é um evento não oficial de Sea of Thieves que aconteceu no dia 8 de julho desse ano, mais ou menos um mês atrás na Inglaterra, a gente teve a participação de ninguém menos que o Mike Chapman, que é o diretor de criação do Sea of Thieves lá na Rare. Em um podcast feito lá dentro do evento, ele falou algumas coisas sobre o Sea of Thieves, como por exemplo o amor que eles sentem pelo jogo e que isso é mais que um trabalho, que é um sonho. Falou também o quanto o SWATFAST é diferenciado, pois tem muitos fãs ali que possuem histórias diferentes pra contar, gostos diferentes sobre o conteúdo do jogo e que é muito importante ver a cara da comunidade e interagir com ela. E que ao longo do tempo ele construiu amizades por conta do jogo também. Olha, isso aconteceu comigo também, mas eu acho que essa é meio que a magia do Sea of Thieves. Enfim, ele disse também que o que faz o Sea of Thieves ser um sucesso é que as pessoas gostam dessa coisa de aventura e da temática pirata. E claro, da parte social do jogo, que inclusive veio durante tempos que sair de casa era praticamente impossível. E claro, teve a parte mais importante, que é a parte que o Mike Chapman revela algumas coisas interessantes sobre a temporada 11 do Sea of Thieves. E não, você não ouviu errado, ele não falou sobre a temporada 10, mas sim sobre a 11. Ele disse que na temporada 11 eles estão focando no PVP de ampulheta, porém o PVP orgânico, que é aquele que acontece no mundo e parece diferente do da ampulheta. E eles estão fazendo algo especificamente pra essa área na temporada 11. Ele disse também que a ideia era compartilhar a caçada ao tesouro, mas com um pouco mais de precisão. Na época eu até pensei em fazer um vídeo sobre isso, mas eu acabei deixando de lado porque a gente não tinha muita informação. Hoje eu acho que ele soltou essa informação meio que no estilo, vocês querem a notícia boa ou ruim? Um dia ele dá uma notícia boa de que a gente ia ter mais PVP na temporada 11, pra depois de algum tempo chegar com a notícia triste de que a temporada 10 ia demorar mais. E, consequentemente, a temporada 11 também. Então, ele sabia. Mas aí que tá a parte que mais me intriga. O que que faria a temporada 10 demorar tanto pra lançar? Eu fiquei bastante tempo pensando nisso. E aí lembrei que lá no final do ano passado a gente teve a live do Orbe. Eu não lembro a data de cabeça, mas se não me engano foi em dezembro. E nessa live eles mostraram bastante coisa. Como as cenas do roubo do Orbe que deram muitas dicas do que viria em 2023. Como por exemplo a aventura envolvendo a Briggs. A caveira dos ferrados com a faca, que meio que dava a dica das mudanças no forte dos ferrados e a caveira do destino. O impostor buscando a espada do Pendragon. Várias coisas. Porém, é aqui que fica interessante. Eles ainda não colocaram no jogo coisas que aparecem nesses vídeos. A gente sabe que a Flame Heart vai ter uma participação importante na lorota do Monkey Island. Então eu chuto na possibilidade dele e do Lechuk meio que tretarem pela espada do Pendragon amaldiçoada. Aliás, o impostor, aquele rato lá que aparece nos vídeos, era o Lechuk. O vilão do Monkey Island. Se passando pelo Senhor dos Piratas e acabando com eles por dentro como é dito no vídeo. Em teoria, né? A gente ainda não sabe quem é o Oráculo do Rei. Qual é a aprovação dos Ancientes. E quem é o Orbe. Apesar que o Orbe é o chuto que seja o guerreiro dos Ancientes. Não sei. Algumas dessas coisas podem acabar aparecendo durante as lorotas do Monkey Island. Outras podem aparecer em uma nova aventura que o chuto que vai ser interligada também. Mas enfim, não é disso que eu quero falar. Uma coisa que tinha nos vídeos, o que eu especulei que ia vir. E que eu acredito que talvez seja o problema para a temporada 10 estar demorando tanto para lançar. São as guildas. Um sistema de guildas parece ser bastante complexo. O suficiente para fazer a temporada 10 demorar para ser lançada. Pois eu não acho que seria um sistema de guilda comum, estilo nome de navio e só. Eu penso que poderia ser algo maior. Muito maior. Dá para chutar na possibilidade da gente ter um ou mais navios na guilda. Bandeira, vela, banner e etc da guilda. Tudo customizado. Apesar que eu duvido que seja muito customizável. Pois a Herd não ia gostar de ver uma banana e duas balas de canhão na nossa bandeira. Por mais engraçado que fosse. Eu acho também que pode existir a possibilidade da gente selecionar uma companhia de comércio como principal. Para, sei lá, ter alguns bônus nela. Como por exemplo, selecionar do Gold Hoarder e ganhar... Mais ouro. Sei lá. Pode ser que isso seja mesclado com a capitania e o sistema de emissários. Eles disseram que o que era para ser a temporada 11 vai vir agora para a temporada 10. E se pensar que a temporada 11 seria a PVP, eu chuto que a gente vai ter a tão sonhada treta entre guildas. Para inflar de vez o ego frágil dos jogadores de Sea of Thieves que acham que o joguinho de pirata com gráfico de massinha é mais importante que a vida real. Com essa ideia de mesclar guildas e PVP existe uma grande possibilidade de a gente ter não só uma guerra entre guildas, mas um sistema de caça de recompensas decente. Diferente desse sistema falho de Reaper que esquece de avisar para os bolas que a porcaria do emissário de Reaper significa que você quer treta. Só isso que eu já especulei já faria a Rare ter muito trabalho. E não querendo defender eles. Mas deve dar um trabalho desgraçado refazer o sistema base do jogo para fazer isso funcionar. Eu sei que essa temporada 9 está sendo absurdamente longa. Tanto que ela lançou dia 16 de março e vai até o dia 19 de outubro. O que daria mais ou menos 217 dias, ou 31 semanas, ou 7 meses e 3 dias sim, eu usei um programinha para calcular. E tendo em vista que o ano tem 365 dias, às vezes 366, isso não é nada legal. Ok, é difícil defender a Rare, até porque eu sou jogador como vocês, eu não tenho qualquer vínculo com eles, mesmo que eu possa admitir que eu adoraria ganhar em euro. Mas enfim, por não ter qualquer vínculo com eles, eu posso chegar aqui e falar que eles poderiam ter se planejado melhor. Porém, eles não deixaram a gente na mão 100%. E eu vou explicar. O fato deles tentarem compensar trazendo meio que duas temporadas numa só é um ponto pra eles. Não corrige a cagada, mas... é melhor que nada. Eles também não pararam de atualizar o jogo. Demoraram, mas soltaram o mistério do Horder Hunt. As aventuras Secret Wires e Dark Deception, que vieram um pouco demoradas, mas saíram. A gente teve a primeira Lorota do Monkey Island, que tá incrível. E a gente vai ter mais duas, uma a cada mês. E olha, por mais que a gente fique chateado que o jogo tem pouca atualização, ainda assim é melhor que muito jogo modinha por aí que solta meia dúzia de skins e a galera fica feliz. E pode parecer besteira pra muitos, mas é um final de semana da comunidade pra comemorar o Pirate Day no dia 19 de setembro. E com um novo recurso que os jogadores ainda não viram, como eles disseram, é uma coisa boa pra mim. Eu só espero que esse recurso não seja uma decoração tosca de Natal ou uma parede pra tirar selfie que foi bem... bizarro. Fora o fato de que eles não tão trabalhando só nessas atualizações de conteúdo. Como eles mesmos disseram, eles tão trabalhando contra os cheats, toxicidade e vários outros setores dentro do jogo. Fora que eu ainda acho que vem coisas novas de Piratas do Caribe por aí muito em breve. Eles tão muito quietos. E eu acredito também que em breve eles vão acabar com as megas. De uma vez por todas. Tá, eu admito que isso eu acho que eles vão enrolar, mas não custa sonhar, né? E antes de encerrar, agradecimentos pro pessoal que apoia o clube do canal. Muito obrigado ao Dereck, Senti Lauer, Griffith Star, Macaco do Mar, Alisson Pepe, Yaws, Alan Paz e o Elpor SP. Eu realmente espero estar atendendo as expectativas de vocês e de todos que assistem meu conteúdo. Brigadão, gente. Então é isso, galera. Curte, comenta, compartilha com os amigos. Beijo na Nádega. Fui-se! Tchau, tchau. Tchau, tchau.